E continua a votação para a escolha da nova revelação da música instrumental brasileira através do Samsung eFestival. E como nós mostramos semana passada aqui no programa, estamos muito bem representados neste Festival Nacional pela banda Oshente Groove, a única selecionada do nosso estado, viu? E o repórter Sandro Mangueira está com o pessoal no direto da redação e nos traz mais informações. Pois é, Thaís, aqui ao meu lado está o pessoal da banda Oshente Groove, eles que são finalistas do Festival Samsung e Festival Instrumental. E o Valdemar Fonseca e o Silvio Silva. Então, Valdemar, fala um pouquinho o que é esse festival. Esse festival é uma iniciativa do governo federal, através da lei de incentivo à cultura, que está sendo patrocinado pela Samsung, que deu a oportunidade de vários grupos de todo o país se inscrever e participar. E vocês são um dos finalistas, né? Fala um pouquinho como é que está sendo a participação de vocês, com que música vocês estão participando, Silvio? Exato. Estamos participando com a música Mel no Frevo. É uma música que é uma composição minha, que eu tive a felicidade de tocar e arranjar com esses grandes talentos amigos da Oshente Groove, né? E a música foi gravada no nosso primeiro DVD, fizemos aqui no Teatro Municipal. E como é que é para vocês estar sendo uma das bandas finalistas? São dez finalistas de todo o Brasil. Como é que é para vocês ser uma dessas dez bandas selecionadas? Primeiramente, é muito gratificante, né? Porque estamos aí na estrada há quase 11 anos, e depois de dois CDs gravados e um CD e um DVD que está em processo de finalização, a gente tem a oportunidade de o Brasil conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E melhor ainda é que no Brasil todo é a única banda paraibana que está participando. Muito bom. Então, para quem tiver interesse em votar no grupo, em conhecer o festival, onde é que pode acessar, onde é que pode conferir o trabalho? É, você pode acessar o link nas próprias redes sociais do grupo, né? No Instagram e nas páginas do Facebook. E também pode acessar o site da Samsung, né? www.efestivalsamsung.com.br barra voto. E até quando são as votações? As votações são até 19 de junho e o resultado sai um dia depois, dia 20 de junho. Pois é, obrigada pelas informações. E para quem ainda não votou, corre lá, vote. E para quem já votou, compartilha aí para o pessoal que ainda não sabe dessa competição, votar também.